Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Cristiane, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim aqui hoje esclarecer algumas dúvidas sobre o Sinatagotas, eu tô vendo muita gente falar coisas que não condizem com a verdade. Então se você caiu aqui nesse vídeo, fique comigo até o final que eu vou te dar dois alertas muito importantes que você precisa saber antes de comprar o Sinatagotas pra você não perder o seu dinheiro e nem ser enganado. E eu posso te garantir que esse vídeo é o mais completo que você vai ver aqui na internet. Já começando, te dando o primeiro alerta, é muito importante que vocês realizem uma compra segura diretamente no link do site oficial do Sinatagotas, que ficará aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário abaixo. Por quê? Tá tendo muita falsificação, golpes, imitação do produto. Então, por exemplo, se você comprar esse Sinatagotas em um outro site que não seja oficial, você pode receber uma fórmula e frajuta que não vai te adiantar de nada e também você pode nem receber produto nenhum. Com isso vai te gerar perda de dinheiro e frustração, então se atentem a isso, tá? Já começando a contar pra vocês, gente, Sinatagotas tem o poder e a combinação mais potente contra rugas e flacidez. Tudo isso por quê? Porque ele é o mais potente disponível atualmente, reunindo ali o melhor dos ativos encontrados no mercado. Te proporciona mais jovialidade e autoestima, vai te dar mais firmeza e elasticidade pra sua pele, vai eliminar as suas rugas, os seus pés de galinha com o seu bigodinho chinês. Também contam com ativos poderosíssimos, né, do mercado, que ali junto com transresveratrol, tem o poder de formar ali na sua pele um efeito de lifting permanente. Ele, gente, é quatro vezes mais potente do que qualquer outra cápsula, porque a forma de aplicação é sublingual, né, porque acessa diretamente ali nos vasos sanguíneos e tem maior absorvição e eficácia nos resultados. Você fazendo o uso ali contínuo, corretamente, 12 gotinhas por dia, de manhã ou à noite, que seja da sua preferência, já é o suficiente para te causar os benefícios e você desfrutar de todos os resultados que você almeja. É agora que entra o segundo alerta, tá? É muito importante você realizar o uso corretamente, tá bom? Senão, ele não vai funcionar. Vocês têm que comprar e fazer o uso todos os dias, gente. Não é usar três dias sim e quatro, cinco não, porque assim, dessa forma, ele não funciona. Vocês têm que ter um uso ali contínuo, regular, ter uma constância para você desfrutar de todos os benefícios. Ah, e outra coisa muito importante também, ele é testado e aprovado pela Anvisa e tem uma garantia aí de 90 dias. Caso você use e não tenha resultado, você pode solicitar o reembolso. Então, é muito importante você comprar e fazer o uso corretamente, tá bom? Para ele funcionar. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário abaixo o link do site oficial. Entra lá, dá uma olhada. Tem depoimento de pessoas que usam e já usaram e teve resultados surpreendentes, tá? Qualquer coisa também você pode deixar alguma coisa aqui escrita para mim nos comentários. Eu vou responder, pode ter certeza disso, tá? A página é bem completa. Tem tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, porque está bem munido de informação. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Até a próxima!